Me encontrei aqui com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, no aeroporto, são mais de 10 horas da noite, né prefeito, nessa quinta-feira. O senhor está descendo de Brasília num voo que hoje Brasília pegou fogo, né prefeito, por conta dos acontecimentos. Qual que é a avaliação do senhor em relação ao governo Temer? Ainda há clima para continuar ou não? Eu acho que o governo Temer reduziu os juros, reduziu a inflação, estabeleceu o teto de gastos e palcou a agenda política e econômica com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Temas que governos populares não levaram a diante, o Brasil começa a ter uma expectativa de crescimento e é isso que importa. Nós temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados e é preciso enfrentar essa crise, é preciso sair desse barazo da economia brasileira. E nós estamos caminhando para isso. Como prefeito, estive em Brasília esses últimos dois dias, no Ministério da Educação, buscando escolas. Três novas escolas nós estaremos construindo na cidade. Estivemos com o ministro dos transportes para estabelecer o cronograma da BR-153 para que não falte recursos este ano e já tenhamos a previsão de forçamento para o ano de 2018. A BR-153 vai avançar de novo. Estivemos também no Palácio do Governo com o ministro Moeira Franco, na companhia do ministro Moeira Franco, para tratar o assunto importante diz respeito ao conforme ferroviário aqui em São José do Rio Preto, com a possível incorporação da concessão da UMA. Estivemos também no Ministério do Esporte, tratando de recursos para uma obra que está praticamente paralisada no distrito de Chimite. Enfim, cuidando dos interesses do emprego, dos processos de infraestrutura, dos projetos que precisamos avançar para que possamos estar preparados para alimentar a capacitação de água e também de tratamento e de esgoto. E é importante que nós avancemos nessas questões que são estudantes. Perfeito, mas em relação às denúncias do Temer, elas são graves na opinião do senhor? O senhor fez várias tratativas, foi para Brasília fazer as tratativas, mas se o governo teme, por exemplo, cair, o senhor teme perder todos esses projetos, fazer toda essa força política e perder tudo isso ou não? Há esse risco? Eu quero ouvir as gravações que foram feitas, que foram anunciadas. Estou há praticamente três horas voando, em pedido de ver as últimas notícias. Vou analisar com toda atenção. Eu sou um torcedor do Brasil. Nós precisamos retomar o desenvolvimento. Portanto, as relações que tem município, que é ente da federação com a União, continuarão em qualquer circunstância. Se tem curso para o Brasil, e que o Temer possa levar a cabo as reformas que estão na agenda política e econômica do país. Algum contradimento nesse momento por fazer parte do PMDB, prefeito, por estar envolvendo um forte aliado do senhor? O senhor foi ministro pelas mãos do Temer? Eu torço para o Brasil. Sou amigo do presidente Temer. Trouxemos ele aqui em São João, Jair, do Brasil. Eu considero que foi uma visita importante para que pudéssemos avançar nas questões estruturantes. Como eu disse, IBR, o 5.3, o contorno, o terroviário, a questão do Instituto Federal, para que em São João, Jair do Preto, aqueles jovens que não tenham condições, possam continuar os seus estudos. É, por isso, eu estou muito tranquilo, porque precisamos continuar sempre posicionando o senhor do Rio Preto e acompanharei estas questões todas ligadas a este tema que deixou o Brasil perpreso. E eu espero que nós encontremos saídas políticas e econômicas dentro do regime democrático e com o fortalecimento das nossas instituições. Prefeito, em relação à doação da JBS, o senhor recebeu R$ 50 mil em 2014. O que o senhor pode falar? A empresa que está envolvida aí, é o pivô da crise do governo. Esse é um assunto vencido, superado, das eleições de 2014, quando recebi esses recursos. Naquele momento, recursos para a campanha da iniciativa privada eram permitidos, portanto, legais. E, por isso, estou absolutamente tranquilo com relação a esta prestação de contas que foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá certo. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito.